Como é que é pessoal? Bem vindos a mais um vídeo Eu sei que estive ausente durante algum tempo Já algumas pessoas andavam a perguntar Paraste de fazer alguns vídeos agora O que é que se passa? O que é facto é que As coisas não estão a correr como eu queria Como vocês podem ter visto no último vídeo Já tinha começado a correr Mas ao fim de dois ou três dias Voltei a ter algumas dores Mais até na zona do calcanhar Devido Devido à ferida que existia no osso Parei de correr, desanimei um pouco Fui falar com o médico Para ver o que é que se passava Fui fazer uma nova ressonância E a ressonância dizia que ainda tinha Algum idema ósseo Os três meses era uma perspectiva muito boa Se tudo corresse perfeitamente Mas o que é facto é que O meu osso ainda não está completamente sarado E vamos ter que adiar este retorno à corrida Mas por enquanto Tenho feito bicicleta E também feito algum alter-g Naquela passadeira lá no Estádio Benfica Por isso tenho estado bastante ativo Tenho feito bastantes treinos Nos rolos em casa principalmente Bicicleta E é isso que vos trago hoje A minha primeira corrida no Zwift Gostei a existir neste momento Agora um evento que é o Tour do Zwift Deste evento já fiz algumas etapas Nomeadamente a de Innsbruck, Bolonha E também do mundo do Atopia E hoje temos a etapa em Nova York Mas as etapas dividem-se em duas categorias Uma de um grupo de passeio Onde tens duas opções Um percurso mais longo Ou um percurso mais curto É aberta em todas as categorias Daquela de potência do Atos Quem conhece o Zwift Sabe do que é que eu estou a falar E não há distinção E depois temos a corrida da etapa Uma coisa que só quem quer fazer Uma coisa mais séria e mesmo agressiva É que escolhe Eu ainda não fiz Vamos a fazer a primeira Hoje em Nova York Estou a ver aqui a aplicação do Zwift É um percurso de 18,5 km Por isso é uma coisa bastante rápida 18 km Se calhar vou demorar à volta dos 25, 30 minutos No máximo, espero eu Vou escolher aqui a categoria mais forte Vamos ver como é que corre Neste momento estão 37 pessoas inscritas para este evento Vamos ver se ficamos pelo menos à meio da tabela Por isso vamos até a casa preparar as coisas Que daqui a um pouco vamos ter corrida Tchau 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 Muito bem pessoal Já temos a aplicação aberta Tolhinha, águas Aqui a nossa vintoinha Vamos a ligá-la Já sincronizei aqui E aqui o telemóvel também com a aplicação. Acho que agora está tudo pronto. Vamos, mas é lá, começar a treinar. Para já vamos fazer uma horinha de aquecimento. Para depois chegar ao momento da prova e já está mais ou menos tudo a final. Para isso deixo-vos aqui o ecrã do meu computador. Quero para vocês acompanharem melhor e perceberem o que é que eu estou a ver na realidade. Vamos começar agora o treino. E assim que começo a pedalar, isto é brutal. Tem uma realidade mesmo muito fixe. Tenho usado muitos treinos aqui. E é muito motivador para ajudar a evoluir e assim, quando voltar a correr, estar minimamente em forma aqui, pelo menos, das pernas. Não é o mesmo desporto, mas acho que vai ajudar muito. Em termos de pernas e até de cardio também. E para não deixar aqui o aquecimento, já volto a falar-vos no final dele. Até já. E mais e mais. E mais e mais. E a través da grande escuros até que me convierta em raios. E mais e mais. E mais e mais. E outra vez da grande escuros até que me convierta en raios. E mais e mais. E mais e mais. E mais e mais. Estamos mesmo já a acabar os 30 minutos, deu 17 quilômetros e meio, ou seja, eu tinha feito média para 35, já foi um bom aquecimento, depois eu fiz algumas acelerações no meio, só para também pôr o sangue a circular um bocadinho mais dentro do corpo. Já temos aqui o aviso do evento, faltam sensivelmente 11 minutos, por isso agora vamos repor um bocadinho os líquidos. Isto aqui também já começa a aquecer bastante, agora acho que vou fazer um bocadinho de luta primeiro, fora brincadeiras, vai ser uma etapa muito difícil, acho que são, como já tinha dito, 18,5 quilômetros, vai ser muito rápido, acho que o percurso é plano, mas tem alguma sobidez, o que pode vir também é massacrar bastante. Vai ser mesmo muito rápido, se eu aqui fiz média 35, lá vou fazer à volta dos 45, provavelmente. E o objectivo é mesmo manter no grupo, porque se largar, seja um bocadinho o grupo, as coisas podem se tornar muito difíceis, por causa de não ter aquela coisa de ir na boda e a proteção do evento, aqui faz uma grande diferença mesmo, e normalmente até aparece o aviso que estou a deixar um espaço para o grupo, por isso se esse aviso aparecer tenho que reagir logo, de maneira a não perder, por isso vamos ver como é que corre, vamos juntar ao evento e agora vamos estar aqui, de certeza, mais um pouco nos rolos, como podem ver, ainda estão muito pouca gente, estou aqui logo na linha da frente, vai ser interessante. bem, estamos a 10 segundos de começar, mas recebe aqui uma mensagem a dizer ao lado de Portugal, vamos começar a acelerar e tentar fazer uma partida como deve ser, e não largar o grupo. vamos começar a acelerar. Como podem ver aqui em cima no mapa, já ali é um gap e é preciso ter cuidado. Estou aqui no final deste grupo. Tudo ainda muito controlado. Estou aqui mais ou menos nos 10 primeiros deste grupo. Ainda é um pouco grande. Deve ter aqui à volta 30 pessoas. Mas já ouço pessoas a descolar e eu não quero ser uma delas. Isto é que também não é muito boa ir para a frente neste momento da prova. Mas às vezes o boneco, como isto tem um pequeno delay, eu começo a fazer a carregar um pouco mais. E depois facilmente chego lá à frente. Mas não é isso que eu quero. Quero tentar manter aqui um passo estável a meio do grupo. Como vocês podem ver, os primeiros de passar ao morro. Já vim parar cá a meio, quase fino, do grupo. Três quilômetros e meio aqui vai ser mais ou menos onde vou tentar atacar se ainda tiver forças. E aí 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 Bem, nada mal mesmo de 9 classificado. Isto para mim é uma grande vitória. Só espero estar mesmo de volta a correr brevemente. Pronto, em 40 pessoas, este era o grupo mais forte do grupo A. Ser 9 já foi mesmo fixo. Espero que tenham gostado da corrida. Vou só fazer um pouco de arrefecimento e já vos mostro os resultados finais com alguns parâmetros interessantes. É, este vídeo já está ficando um pouco longo, por isso vou deixar só aqui os dados do meu Garmin Connect. Para vocês verem a diferença entre a potência, a cadência e a velocidade, acho que são os 3 fatores que são mais divergentes entre o aquecimento e a competição propriamente dita. Bem, se virou o vídeo até ao fim, é muito obrigado, porque ficou interessante. Isto é uma tecnologia um pouco diferente e até revolucionária. Tudo o que envolve tecnologia, desporto, eu adoro. Espero que vocês também tenham gostado. Se achaste mesmo interessante e tens amigos no mundo do ciclismo, partilha o vídeo. Dizem eles para adicionarem-me no Zwift. Pode ser que me encontre de vez em quando com eles nestes próximos tempos. O que é facto é que eu vou começar a reduzir um pouco os treinos, que é para começar também a correr mais regularmente. Depois aqui o pé já está a ficar fixe e brevemente estamos de volta aos treinos na pista. Tchau. 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 Tchau.